Vejamos essa fala de alguém que demonstra indignação ou insatisfação pelo fato de eu ter produzido o nosso último vídeo, aquele no qual nós analisamos a falsa comunicação de Bezerra de Menezes. Essa fala não se limita apenas a julgar a nossa análise, aqui também há julgamentos relativos à minha pessoa. Julgamentos relativos ao conteúdo por nós produzido. Mas o motivo pelo qual eu trago essa fala é porque ela também respinga em vocês, ou seja, o público que acompanha o canal Mesa Girante. Em razão disso, fiz questão de trazer alguns trechos para que nós pensemos a respeito do que é dito. Vamos lá. Se você é um estudioso teórico, o mero cérebro ambulante que acumula informação e acumula de forma muito ruim, porque a hermenêutica de vocês é muito fraca, é muito ruim. Vocês estão pegando trechos de Kardec, relacionando e gravando vídeos aqui no YouTube, levando pessoas a desacreditar um trabalho maravilhoso desses médios que estão trazendo as informações. Ô Luciano, então nós não devemos exercer o papel de Allan Kardec? Que Allan Kardec era crítico? É, é. Nós temos que fazer isso. Mas nós não podemos fazer uma cópia medíocre e imperfeita. Nós temos que ser crítico. Mas ser crítico com qualidade, com inteligência. Sem capacidade de interpretar texto, não. Não, pegar um texto, não interpretar corretamente o texto, deturpar o texto, estabelecer um nexo causal de relação onde não há relação, descumprir o princípio trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte, controle universal do ensino dos Espíritos, vários Espíritos, vários Espíritos, até do esoterismo, estão surgindo obras falando das cidades espirituais, está confirmando aquilo ali? Luciano, o Chico Xavier psicografou o nosso lar, teve um Espírito que psicografou através de Divaldo, a colônia Alvorada, outra Grande Coração, o outro Amor e Caridade, o outro Aruanda, e virão outras colônias mais. Por que isso, Luciano? Será que o Espírito está copiando o outro? Não, não é que está copiando. A dedução de que está copiando é uma dedução, eu não vou ser agressivo. Não é inteligente, para nos ejumentar. Não está copiando nada. É para satisfazer o princípio do ensino dos Espíritos, do controle universal do ensino dos Espíritos. E por que cada colônia tem um sistema diferente? Bem, aqui a gente vê aquela ideia do senso comum de que basta que vários Espíritos digam coisas semelhantes através de médiuns diferentes, sem saber o que significa o controle. Controle do ensino dos Espíritos, como nós temos algumas vezes já explicado aqui no canal. Não basta o ensino dos Espíritos. Que ensino é esse? Esse ensino deverá ser submetido a controle. E é exatamente esse controle que não é feito, não é aplicado. Voltemos à fala. A dedução, eu não vou ser agressivo, não é inteligente, para nos ejumentar. Não está copiando nada. É para satisfazer o princípio do ensino dos Espíritos, do controle universal do ensino dos Espíritos. E por que cada colônia tem um sistema diferente. Não é que o Espírito está copiando nada, não. Não tem nada de cópia. É necessário que venha outras informações de outras colônias para que se cumpra aquilo que o codificador deixou como sugestão lá. Quando a informação nova vier através de médiuns diferentes e que haja uma similitude, pelo menos quanto ao fundo, e não as mesmas palavras. Isso já foi cumprido. Como é que vocês estão rejeitando essas informações? O que é que é por trás disso? Eu vou dizer o que é por trás disso. Essas informações não foram submetidas a controle. Como nós estamos sempre repetindo aqui no canal. Mas, atenção, vamos lá. E não as mesmas palavras. Isso já foi cumprido. Como é que vocês estão rejeitando essas informações? O que é que é por trás disso? Eu vou dizer o que é por trás disso. Espíritos ortodoxos de padres encarnados no movimento espírita. Pessoas querendo o palco chamar atenção que não tem conteúdo e começa a gravar besteira. Como eu havia dito no início, o que é comentado aqui não se limita apenas à análise da minha reflexão, mas também há uma espécie de julgamento moral e, por que não, espiritual da minha pessoa. Continuemos. Os ortodoxos de padres encarnados no movimento espírita. Pessoas querendo o palco chamar atenção que não tem conteúdo e começam a gravar besteira. Sem capacidade de interpretação de texto. Se botar um concurso público, língua portuguesa. Tem dez questões na língua portuguesa. Quatro é de texto, ele erra os quatro. Não sabe, tem que estudar mais. A hermenêutica é pobre. Mais experiência de movimento espírita. Muitas dessas pessoas, desses críticos, muitos desses críticos que estão gravando no YouTube, falando dessas obras que não estão batendo, nunca frequentou uma reunião mediúnica na vida. Nunca incorporou o espírito. Nunca trabalhou numa reunião de desobsessão. Não conhece nada de mediunidade. Como nós podemos observar, é bastante comum o uso desse argumento ad hominem. Então, de alguma forma, o indivíduo não está autorizado porque lhe falta autoridade em razão de experiência, em razão de um currículo, enfim. Ou em razão da ausência de uma lista de atividades caridosas que o qualifiquem. Enfim, o critério muda, varia, mas, no final das contas, o que importa é desqualificar o indivíduo. Então, o indivíduo não está autorizado de forma que os seus argumentos passam a ser desconsiderados a partir disso. É algo bastante comum aqui nos comentários, nos vídeos, a gente vê esse tipo de coisa. Voltemos. Reunião mediúnica na vida. Nunca incorporou o espírito. Nunca trabalhou numa reunião de desobsessão. Não conhece nada de mediunidade. Não tem mediunidade ostensiva. Entendeu? Não sabe nem o nome do guia espiritual. Mas é tão fácil abrir canal aqui no YouTube para pagar de crítico para que algumas pessoas despreparadas, ingênuas... Primeiro, não é tão fácil. Dá bastante trabalho. Mas, atenção, porque agora ele vai tocar num ponto que eu julgo interessante, porque, como eu disse na abertura, tem a ver com vocês que acompanham os vídeos do canal Meso Girante. Atenção. Do guia espiritual. Mas é tão fácil abrir canal aqui no YouTube para pagar de crítico para que algumas pessoas despreparadas... Algumas pessoas despreparadas e ingênuas... Ingênuas que não têm estrada de conhecimento só porque leu três, quatro romances, assistiu palestra na casa, começou agora no Espiritismo, só tem cinco ou dez anos, já acha que é um mestre, doutor, tem muito conhecimento, aí começa aí na onda dele. E, por trás disso, existem entidades trevosas... Vocês estão vindo na minha onda. Que estão colocando chip na mente dessas pessoas para que essas pessoas desacreditem isso. Então, todo o trabalho moral... O que Allan Kardec deixou bem claro? Quando a criatura se dedica... Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam aprender uma coisa. Nem todo mundo está no nível evolutivo de vocês, não, críticos. Ô, críticos, ortodoxos do Espiritismo, tem Espírito superior a vocês, encarnado na Terra. Sabiam disso ou não? Sabiam? Tem Espírito mais evoluído. Allan Kardec e outros podem voltar para ser mais evoluído que vocês. Não coloque todo mundo na régua de vocês, não. Não é assim, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Segura. Agora, vocês estão cegos. Querem se passar por intelectuais, pessoas equilibradas, sérias, citando sempre Allan Kardec. É muito fácil citar Allan Kardec, pegar o texto, não é? Pegar um texto, relacionar com uma coisa, mas cadê? Teve uma pessoa que eu assisti um vídeo dele, não vou citar o nome dele mesmo, mas não vou citar mesmo, não. Nem vou citar o canal. Eu espero que ele veja esse vídeo. Aqui, ó. A partir do minuto 20... Beleza. Aí ele vai entrar no mérito do meu vídeo. Ele vai aí questionar os meus argumentos e tal. Deixa eu colocar aqui outro trecho, porque ele vai falar de novo do público que nos acompanha, vocês. Olha só. Deixa eu avançar aqui para esse trecho. Esse pessoal que rejeita isso são esses padres reencarnados, ortodoxos, que já aceitam a codificação, mas não querem evoluir. O câncer, o câncer na mente deles, continua a se repetir. Continua a se repetir. Aí os espíritos das sombras, os psicólogos, os terapeutas das sombras, que são muito inteligentes e evoluídos, o que é que eles fazem? Opa, neguinho aqui é meu. Olha ali o satélite nosso ali, ó. Olha ali, ó. Um cromossomo nosso. Olha ali, ó. Um representante nosso. Olha ali o secretário nosso. Ele tem um pensamento ortodoxo. Vamos pegar ele. Vamos. Vamos pegar ele. Ele é arrogante, é pré-potente. Grava um canal. Aí bota na cabeça dele. Grava canal. Uma criatura dessa não conhece. Deu um guia espiritual dele. Trabalho de caridade de obra. Pode ver que a maioria não tem. Eles só vivem crescendo o canal, criticando os outros, falando besteira. Mas cadê o trabalho deles? Quanto tempo eles estão no movimento espírita? Tem uns que estão há muito tempo já. Já estão doentes há muito tempo. A doença é grave. Mas percebe-se pelo discurso deles, pela palestra deles, que eles não falam nada do equilíbrio espiritual. Eles só fazem metepal. E a minha função é denunciar vocês, viu? Deus me atribuiu com essa função. Exu Luciano. Abre para esse povo ver. Não fala, Luciano, que tu tem uma energia forte também. A tua energia não é mais forte do que o general. Mas tu tem uma energia muito forte. E nós vamos te usar. Já que eles estão jogando pesado, a gente não vai jogar sujo, não. Denuncie esse pessoal também. Mostre o outro lado da moeda. Para os ingênuos e os incautos que assistem eles não caírem nisso. Não caiam, não. Atenção. Os ingênuos, os incautos, não caírem nisso. Muita atenção. Porque esse ponto me fez pensar em algo que eu já comentei em outras oportunidades há bastante tempo. E é sempre importante renovar essa ideia. E a que ideia eu estou me referindo? Eu nunca me coloquei nas abordagens que eu faço na condição de pastor. Pastor em que sentido? No sentido de alguém que conduz ovelhas. de maneira que vocês que me acompanham devem seguir fielmente tudo o que eu digo. Devem repetir cegamente o que eu digo. Sem questionar, sem pensar a respeito. Isso nunca foi incentivado aqui. Exatamente porque o que eu não quero são pessoas com comportamento de ovelha. Aliás, tudo o que é feito aqui, tudo o que é colocado aqui é para que, de certa forma, nós, a partir do trabalho de Allan Kardec, tenhamos uma referência moral e intelectual capaz de aprimorar o nosso discernimento em torno do espiritismo e, por que não, da vida a partir desse exercício filosófico a que nós somos chamados a viver. é algo que nos diz respeito na intimidade. De maneira que eu nunca busquei, nunca quis, nunca incentivei que fosse criado em torno da minha pessoa um público passivo que aceita cegamente tudo o que é dito, que repete por aí as coisas que o Rafael disse. Isso nunca foi incentivado da minha parte. Nunca fiz nada nesse sentido. Por quê? O que eu quero aqui é a partir das reflexões produzidas trabalhar o conteúdo de Allan Kardec para que juntos, nós, enquanto estudantes da obra kardeciana, nós tenhamos um desenvolvimento, busquemos um desenvolvimento moral e intelectual e isso passa pelo aprimoramento do nosso discernimento especificamente relativo também aos conteúdos espíritas que nós estudamos. Então, muita atenção se você, de alguma forma, admira o que eu faço e, em razão disso, aceita tudo automaticamente. Não faça isso. Eu já fiz esse alerta em outras oportunidades. Eu nunca quis ser pastor e eu não estou aqui para salvar ninguém. Já comentei isso até em lives que participei em outros canais. Então, muito cuidado se em relação à minha pessoa, se em relação ao nosso conteúdo, você está tendo uma postura passiva de quem admite tudo o que é dito aqui como sendo a verdade absoluta. Não existe essa ideia de verdade absoluta a partir do que é colocado no canal Mesa Girante. Muito cuidado. Então, aproveito aqui a fala que é feita para chamar atenção nisso, porque eu não quero pessoas inocentes, ingênuas, como ele diz aí, me seguindo, seguindo no sentido mesmo fanático do termo. Não. Eu quero aqui companheiros de estudo, pessoas que estudam o Espiritismo e se dedicam ou a partir do debate que é promovido despertam o interesse por esses estudos e passam a estudar. Todo mundo tem que estudar por conta própria, realizar suas reuniões, buscar pessoas próximas, organizar grupos, mas não se limitar apenas ao que eu digo. Se vocês estiverem fazendo isso, ou seja, vocês estarão reproduzindo em relação ao conteúdo kardecista que a gente busca o mesmo comportamento religioso que a gente vê no movimento espírita em relação a outros palestrantes. E eu não sou essa figura do palestrante que fala coisas e as pessoas repetem por aí. Deus me livre desse papel. Voltemos aqui para a fala que já está perto do final. A gente não vai jogar sujo, não. denuncia esse pessoal também, mostra o outro lado da moeda para os ingênuos e os incautos que assistem, eles não caírem nisso. Não caiam não, pessoal, esse pessoal não é crítico, não. Eles não têm nada de crítico, eles não têm nada de protetor do espiritismo, não. São infantis. Protetor do espiritismo. Isso da análise deles é porque vocês feriam os do coração. São muito fracos também de alma. Vocês não têm um conhecimento profundo. Muitas vezes... Então vejam, a crítica, como eu disse lá na abertura, não se limita à minha pessoa e ao conteúdo que é produzido e à análise que ele faz aí do meu vídeo. A crítica também é dirigida a vocês. Porque quem, de alguma forma, acompanha aqui o conteúdo do canal Mesa Girante está sendo aliciado, seduzido, enganado, como ele mesmo falou, por agentes das trevas, chips implantados, enfim, essas coisas que foram ditas aí. Coisas sem pé nem cabeça, diga-se de passagem. O fundamental... São infantis da análise deles. É porque vocês feriam os do coração. São muito fracos também de alma. Vocês não têm um conhecimento profundo. Muitas vezes o ensino fundamental, o ensino médio, o primeiro grau, o segundo grau que vocês fizeram, vocês esqueceram o que é uma célula, o que é... Nunca estudaram os efeitos do campo elétrico, a lei de Coulomb e por aí vai. Vocês esqueceram disso e não relacionam isso com as coisas. Entendeu? Mas grande parte da contribuição da ciência remete a entender o André Luiz, um cientista, um cientista que tem... Bom, daí pra frente ele segue na defesa do André Luiz, etc. Enfim, por aqui a gente tem uma ideia do que é que foi colocado. O vídeo é bastante tenso. Não faz sentido mostrá-lo por completo. Era isso que eu tinha pra colocar a partir dessa fala porque, como eu disse, diz respeito a mim, ao canal, mas também a vocês. Então aproveita aí pra se inscrever se você não for inscrito, para curtir o vídeo, para compartilhá-lo com outras pessoas e também para seguir o canal no WhatsApp. Eu vou colocar o link aqui na descrição, beleza? Era isso então, até uma próxima. Valeu! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma